Chegaram ontem em São Paulo 129 militares que estavam a serviço do Exército em Roraima. A missão deles foi a de acolher os venezuelanos que chegam pela fronteira para viver aqui no Brasil. A recepção em solo paulista marca o fim da missão de três meses em Roraima, acolhendo imigrantes venezuelanos. Os militares foram recebidos numa solenidade que aconteceu na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Os soldados foram ao norte de forma voluntária e embarcaram no final de abril com a missão de dar apoio logístico aos órgãos públicos e cooperar na ajuda humanitária. Soldados dos oito comandos militares do Brasil estão se revezando no trabalho em Roraima. Quem vai ocupar agora os postos dos 450 soldados que começam a voltar aqui para o Sudeste são os soldados do Comando Militar do Sul. Essa operação tem sido fundamental para proporcionar um certo bem-estar nesse momento difícil que vive o povo venezuelano. Ao todo serão sete desembarques ao longo dos próximos 15 dias. Obrigado. Obrigado.